Oi gente, tudo bem com vocês? O dia de hoje é de unboxing e o unboxing da vez é da Sub-Friday Eu vou, como sempre, abrir a caixinha com vocês desse unboxing que chegou e eu comprei apenas 4 livros Eu não comprei tantos livros porque eu sei que tem muita Black Friday pela frente e esse foi só um esquenta da Submarino Então eu aproveitei e comprei 4 livros que eu achei que valia a pena Até porque tinha uma promoção no app que era com um ativo desconto e 4 livros me deu 35% de desconto, então valeu muito a pena Então vamos começar a abrir a caixinha, faz tempo que eu não compro livros na Submarino Faz um bom tempo, na verdade, de forma mentira, só tenho comprado na Amazon Mas agora valia a pena, né? Então eu comprei Vou pegar um livro para ver e já vou falar para vocês um pouquinho sobre esse livro e por que eu queria comprar ele O primeiro, então, era Taylor Jenkins Reigns, que é Amores Verdadeiros E eu há muito tempo quero comprar ele, principalmente porque eu estou tentando comprar todos os livros que eu puder dessa autora Inclusive tem um novo dela, que eu já estou para receber ele também Mas eu quero comprar todos os livros dela porque eu me apaixonei pelo jeito que ela escreve Eu vou tirar o plástico aqui para vocês Então, gente, esse aqui é um livro de romance de uma autora que é muito conhecida por fazer livros muito bons Então conta a história da Emma, que está comemorando seu aniversário de casamento Quando o marido dela sobe de um acidente de helicóptero e some Ele então é declarado como morto e a Emma, anos depois, encontra o Sam Que era um amigo de infância dela, um primeiro amor que ela teve E do nada ela tem que fazer uma escolha, ela recebe uma ligação e ela precisa fazer uma escolha Da noite para o dia ela tem dois amores verdadeiros e é por isso que vem o título do livro E o livro é assim, ó, gente, ele é bem simples por dentro e tudo mais, ó Ele não tem grandes coisas, mas ele é bem bonito, ele é bem legalzinho E depois eu vou colocar ele na minha estante O próximo livro, gente, é Incendeme, que é da série Silhastami Esse aqui é o terceiro livro Eu só tenho o primeiro livro, na verdade eu achei que tinha o primeiro e o segundo E acabei comprando o terceiro Mas eu vou comprar o segundo ali nas promoções da Black Friday em si, na Amazon, na Submarino, onde for Mas então esse aqui é o volume 3 e eu não sei muito da história dele justamente porque eu não quero spoilers do que acontece no primeiro livro Eu sou do tipo que eu começo a ler uma série só quando eu tenho todos os livros dela Então eu também não li o primeiro ainda Vou tirar o plástico aqui para mostrar o melhor livro para vocês Eu amo esses livros, eles são muito lindos, muito lindos Então esse aqui é o livro, gente, e ele é bem tranquilo dentro também, assim, ele não tem nenhum mistério Mas a capa deles é incrível, todos os livros dessa série, as capas são incríveis E esse aqui é o livro, quando eu comprar o segundo eu também mostro aqui no unboxing para vocês Agora o livro que eu queria muito, 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 muito comprar Que faz um tempo que estava no hype E desde então eu quero muito comprar ele, quero muito ler ele Está lá no meu Scooby como eu quero ler há muito tempo E quero comprar há muito tempo, mas eu não achava uma promoção assim que valia muito a pena Que é o Odd, que você semeia Eu acho que todo mundo que é leitor, que já ouviu falar sobre o filho, tem vontade de ler Então eu tinha muita vontade de ler esse livro, já revirou o filme, inclusive Eu ainda não li ele, então eu tenho muita, muita, muita vontade de ler ele Está na minha lista há muito tempo E esse aqui é o livro, gente, ele é muito bonito A arte dele é bem legal, ele tem um conceito bem diferente para falar sobre a justiça, enfim, né E o livro basicamente retrata sobre o racismo e sobre a injustiça policial cometida contra negros Então a Star, que é a menina principal, que é representada aqui no início do livro Ela presencia a morte do melhor amigo dela por um policial Ele fez o simples fato do melhor amigo dela ser negro, ele não tinha feito absolutamente nada E a Star é a única testemunha Então, obviamente, a vida dela vira de cabeça para baixo E muda completamente como ela se sente em relação ao mundo O que ela quer do mundo E eles tentam lutar por justiça, então, pela morte do amigo dela E é um livro bem pesado, todo mundo fala que é um tapa na cara Então eu sempre quis ler porque eu acho que deve ser muito interessante a forma como o autor escreve Aqui atrás, inclusive, diz assim Maravilhoso, um clássico de nosso tempo, pelo John Green Essa história é necessária, essa história é importante Trágico e poderoso, um pedido final por mudança Não vire as costas, junte-se a Star Então, esse aqui, depois eu venho contar para vocês o que eu achei do livro E por último, mas não menos importante A Guerra que Salvou Minha Vida Esse livro, ele é incrível, só a arte dele já é incrível, tá? Porque ele é de capa dura, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Mas é um livro que eu quero comprar há muito tempo Porque eu já vi muita Burtuber indicando ele Então eu fiquei, meu Deus, parece ser o tipo de livro que eu quero comprar Está na minha lista de regiões de faz algum tempo Então, estava barato, né? Eu resolvi aproveitar a oportunidade Vou ler um pouquinho do que diz aqui no livro para vocês Depois eu falo um pouquinho mais sobre o que eu sei sobre o que ele é Ela teve a chance que Anne Frank não teve A Guerra que Salvou Minha Vida é um livro sobre muitas batalhas Que nós precisamos vencer para conquistar um lugar no mundo A Segunda Guerra vista pelos olhos de uma menina Que se transforma em refugiada no seu próprio país Dourosamente adorável Então, esse aqui é o livro, vou mostrar melhor para vocês Ele é de capa dura, então ele é muito incrível A arte dele é muito legal O livro conta a história principalmente da Ada Que é uma menina de 10 anos que tem uma deficiência Ela tem um problema na perna E por causa disso ela sofre muitos maltratos da mãe dela Com isso, ela sempre vê o irmão dela, Jane Brincando na rua, se divertindo, indo para fora E ela não pode, em hipótese alguma, sair de casa Porque a mãe dela tem vergonha dela Além da mangueira, ela então machucar ela E fazer ela basicamente de escravo dentro de casa Ela limpa, ela cozinha, ela cuida Ela faz as coisas pelo menos dela E quando a guerra começa A Ada vê uma oportunidade de utilizar isso a seu favor E fugir da casa da mãe E ir para o interior da Inglaterra Basicamente por isso que o livro se chama Então, A Guerra que Salvou Minha Vida Porque é uma oportunidade para a Ada ter outra vida Que não de prisioneira na sua própria casa E é isso, gente Esse foi o unboxing de hoje Se por acaso vocês quiserem comprar algum desses livros na Amazon Vocês podem utilizar o meu link Que está aqui na descrição do vídeo E vocês vão estar automaticamente me ajudando com o canal Até o próximo vídeo Me sigam nas redes sociais Beijos Tchau 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 E aí Tchau Tchau